Truque para ter prazer no sexo anal de primeira Gente, o sexo anal como ainda é um tabu, não é? As pessoas não gostam de falar sobre isso, muitos nem falam Mas nós sabemos que é uma modalidade que os homens gostam muito, não é? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, gente? Mas antes disso, quero pedir pra você se inscreva no canal Dá um like aí nesse vídeo pra mim e aperta no sininho aí pra você receber as notificações Ah, e também agora eu tô com o Telegram Então vem aí, ó, tem um link aí pra você clicar e fazer parte do Telegram Com muitos conteúdos exclusivos aí pra vocês, tá bom, minhas flores? Meninas, quem é que nunca recebeu uma cantada aí para o sexo anal, né? Do parceiro querendo o sexo anal Gente, por que que os homens gostam tanto do sexo anal, né? Então o que que acontece? Por ser uma modalidade que também é proibido, né? No sentido, assim, que a mulher não gosta muito e o homem fica sempre querendo Então é, vai ter sempre essa busca E outra coisa, né? É, pela própria posição que o homem gosta de ocupar aí no relacionamento Que ele tá no controle da situação, enfim, de tudo, né? Mas meninas, vamos lá, olha, o que que... Vânia, me esclarece, como que é fazer um sexo anal? Tem muitas perguntas sobre isso e eu resolvi fazer esse vídeo Primeira coisa do sexo anal, gente, vamos lá Primeira coisa pro sexo anal, você precisa querer A mulher tem que querer, tem que também, sim, ter pelo menos a curiosidade De conhecer, não é? Porque você não é obrigada a fazer nada que você não queira Simplesmente pra agradar seu parceiro Você não é obrigada a fazer algo que você tá sentindo dor Para agradar seu companheiro Tá bom? Que isso aí fica bem claro Então você só vai fazer o sexo anal se você quiser também Mas aí você fala pra mim Vale, eu quero fazer o sexo anal Qual que é a melhor forma? Então vamos lá Primeira coisa Você vai preparar um lubrificante aí Ou se você quiser até um dessensibilizante pra ajudar Tá? Por que? Tem que ter lubrificante O ânus não tem a lubrificação de uma vagina O ânus é seco Por mais que você fique excitada O ânus não lubrifica, minha flor E como é que vai fazer essa penetração no seco? Não tem jeito Então tem que ter um lubrificante Beleza? Então o primeiro passo Pensa nisso Segundo Posição Qual que é a melhor posição? Gente, pra quem vai iniciar o sexo anal A melhor posição é a posição de ladinho Tá? De conchinha Por que? Você tá ali na cama Você tem um controle Muitas mulheres acham que tem que ficar na posição de quatro Olha Dificilmente você vai conseguir ter uma penetração aí Porque você fica tensa Você fica nervosa Você fica com medo de um homem fazer uma penetração brusca e te machucar Né? Aí você contrai todos os seus músculos E o primeiro que contrai é o ânus Entendeu? Então Essa posição já tá errada Então tem que ser de ladinho Usar o preservativo Porque gente Contrai doenças Sexualmente transmissíveis Vai contrair sim Tanto para o homem quanto para a mulher Tá bom? E outra coisa Bactérias que contêm no reto Ah não doutora Mas Tem problema não É meu marido Olha Eu tô falando de bactérias Bactérias que são A parte mais contaminada do nosso corpo é o que gente? É o nosso intestino Então você vai estar em contato com o intestino Então o que é que vai acontecer? Essas bactérias entram dentro do canal do pênis do seu parceiro E vai As bactérias vão ficar lá dentro Proliferar Vai infectar ele E mais tarde amanhã ele vai lá e dentro da sua vagina Né? Então vai infectar você Amanhã, outro dia, depois que ele for Se vocês forem namorar Tá? E nunca Nunca Jamais Vai Sair do ânus E vir para a vagina Não pode fazer isso Porque você traz as bactérias do ânus Para a vagina Tá bom minhas flores? Então é vocês meninas Que tem que se cuidarem Porque o homem Ele quer transar O homem quer fazer um sexo anal com você De preferência sem camisinha Porque o homem na hora do sexo Eles não pensam Eles não querem saber Então se você não se cuidar Quem é que vai cuidar? Entendeu? Então muito cuidado com isso Outra coisa importante também no sexo anal Qual é o tamanho desse pênis? Porque tem homens que tem pênis muito grande E aí? Vai conseguir? Né? Então por mais que você use um monte de lubrificante Um litro de lubrificante Dificilmente você vai conseguir essa penetração Então são coisas Fatores que vocês precisam estar observando Combinado? Agora minha flor Se você quer ter acesso a outras modalidades A outros prazeres Né? Como que você pode fazer Até para você mudar aí um pouco essa rotina Venha então aprender essa técnica Que gente São muitas técnicas Que você vai cada vez mais apimentar a sua relação Vai ter sua saúde íntima Vai ter orgasmo Vai ter prazer Vai ter muita coisa boa Gente São técnicas que está tudo aqui Nesse link pra você Basta você clicar Pra você ter acesso A esse material Totalmente gratuito Tá bom minhas flores? Então tá dado o recado Eu vou ficando por aqui Espero ter podido ajudar aí Com essas dicas aí do sexo anal Tá bom? Ó Beijo Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto